Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui com o Citroën C4 Cactus, versão fio, motor 1.6 flex e câmbio automático de 6 marchas. Um veículo completíssimo, considerado como um SUV compacto, é um 2019, baixa quilometragem, veículo de particular que você pode negociar diretamente com o proprietário. Quer saber mais informações e o preço? Então corre lá no nosso site, classificarros.com.br Lá você vai ver mais fotos, pode simular financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário. Mas não se preocupe, se você tiver um carro na troca ou precisar financiar, nós da Classificarros te auxiliamos na negociação, comprando seu carro e financiando a diferença em parcelas que cabem no seu bolso. Um design imponente desse Citroën C4 impressiona. E a qualidade também que a gente já conhece, o motor consagrado 1.6 flex, que alia economia e bom desempenho. São aproximadamente 128 cavalos. Detalhes da dianteira, aqui com faróis em LED na parte superior, faróis de neblina, acabamento com detalhes em black piano e cromado. Rodas de liga leve, essas rodas são aro 17, pneus ainda em bom estado de uso. Repetidor de seta aqui nas laterais, barras longitudinais no teto e um acabamento muito legal que dá aquele design esportivo nesse SUV compacto. Vamos conferir a parte interna. Essa é a versão de entrada do C4 Cactus, porém com câmbio automático e o acabamento dos bancos em tecido. Aqui na lateral também tecido, vidros elétricos dianteira e traseiro, retrovisores com ajuste elétrico. Detalhes da parte interior com acabamento em black piano. O acabamento dos bancos aqui em tecido. Banco do motorista com ajuste de altura. A chave do C4 é essa chave canivete, com abertura das portas e do porta-malas. Vamos usar a parte interna, mostrar todos os detalhes aqui para vocês. É um veículo que conta com airbags frontais de série, freios ABS. Ele é completo, claro. Painel todo digital. Veja aqui os detalhes da parte interna. Ele está piscando ali, faltam 2 mil quilômetros para fazer a revisão. Está agora com 29 mil quilômetros, uma quilometragem muito boa para um carro 2019. Ele tem também comandos de som aqui no volante. Desse lado também. Logo abaixo, assim como outras versões mais antigas, ele tem aqui o comando satélite do piloto automático. Comandos da iluminação dos faróis aqui, nessa lateral. E desse lado, a seta e limpadores de para-brisa. Temos na parte central uma multimídia bem interessante. Vamos ver aqui o que ela tem de opções. Rádio MFM, navegação GPS, aclimatização. Ou seja, a gente consegue aqui ajustar a ventilação, o ar-condicionado. Temperatura, 29 graus. Temperatura externa aqui, tá? O ar-condicionado, a gente liga o ar e consegue ajustar aqui a temperatura. Também a posição da ventilação. Os comandos além da tela, a gente tem aqui embaixo. O ar-condicionado. Desembaçador traseiro e dianteiro. Travamento central das portas. Aqui no menu ainda temos alguns aplicativos. Aplicativos do veículo, computador de bordo. São bastantes funções aqui para a gente trabalhar. Para você que tem interesse nesse carro, dá para ver uma ficha técnica mais bem explicada em alguns outros canais. Aqui a gente vai mostrar para vocês outros detalhes da particularidade desse carro semi novo. Porta objetos. O câmbio automático de seis marchas. Ele tem também aqui, ó, câmera de ré. Vamos só confirmar. Ele não tem aquele ajuste que geralmente as câmeras possuem quando você vira o volante. Mas ainda assim, uma câmera de ré de boa definição. Ele tem também a opção de troca de marchas manuais aqui. Somente trazendo para a lateral. Aqui a gente volta no câmbio automático. Função eco, para priorizar a economia de combustível. Assim o carro fica com uma resposta um pouco mais lenta, porém mais econômico na condução. Porta objetos, né? O apoio de braço. Porta luvas. Quebra sol com espelho. Do lado do motorista também. Tem um acabamento muito agradável. Tem uma posição de dirigir muito gostosa. Inclusive ela lembra uma SUV maior, porém ela é um pouco mais baixa do que as SUVs convencionais. Ela dá mais prioridade para a esportividade. Vamos aqui a parte traseira. O acabamento dos bancos. Aqui já está com a cadeirinha, inclusive, do proprietário, né? São três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes. Esse encosto, ele é rebatível. Ele rebaixa aqui totalmente. E além disso, possui isofix para fixação de cadeirinhas dos dois lados. Espaço interno. Oferece um bom espaço. Aqui um metro e oitenta. A gente se encaixa muito bem aqui nos bancos. Tendo o banco lá na frente ajustado também para a minha altura. Então é um carro que oferece bom espaço interno. Acabamento e segurança. Além de ser um bom custo-benefício. Você pode comparar com outras SUVs da categoria. E você vai ver que vale a pena o C4 Cactus. Lembrando que essa é uma versão FIU. 1.6 flex com câmbio automático. Ano 2019, apenas 29 mil quilômetros. Aqui é o porta-malas. No nosso site nós temos as informações da litragem também. E o Step sem uso. Um veículo novíssimo para você que busca qualidade. Um carro econômico e de bom desempenho para o dia a dia, para a família, para a viagem. Para você que quer conhecer melhor. Fazer um test drive. Pode agendar uma visita conosco através do telefone 19-3243-6665. Pelo site classificarros.com.br Lembrando que nossa loja fica em Campinas. Na rua Carolina Florença, número 410. No Jardim Guanabara. Local de fácil acesso. Próximo a Lagoa Itacoarau. Um ponto de referência muito fácil de chegar aqui em Campinas. Essa é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Negociando veículos e fazendo amigos.